Diante desse cenário de Bolsonaro podendo ser epitimado, a gente não sabe se isso vai acontecer, você tendo aí um Lula voltando para ser candidato e você mesmo acabou de dizer que os deputados já estão falando com ele, a impressão que se dá é que os próprios deputados já imaginam que o Lula esteja eleito para o ano que vem. A direita fragmentada trabalha com alguma possibilidade para o ano que vem? Para mim a única chance que a gente tem de derrotar o Lula é ou o impeachment do Bolsonaro, que sem o Bolsonaro disputando as eleições o Lula perde força dentro das próprias esquerdas, que fica mais fragmentada e fica menos suscetível a fazer voto útil porque a principal ameaça já está derrotada, que é o Bolsonaro, então você se fragmenta mais em candidaturas do PCdoB, do PSB, do PDT, o PDT já vai ter candidatura própria de todo jeito, de outros partidos também que tem sinalizado mais de distanciamento do Lulismo, principalmente depois da sua prisão e ao mesmo tempo o Bolsonaro é o único sujeito que tem mais rejeição do que o Lula. Então para mim a chance que o Lula tem de voltar ao poder, a chance que o Lula tem de vencer as eleições é indo para o segundo turno com o Bolsonaro, indo para o segundo turno com qualquer outro candidato, qualquer outro candidato tem uma rejeição menor do que o Lula imobiliza pessoas para votarem contra ele. Então para mim são duas hipóteses, uma o Bolsonaro sofre impeachment e o Lula perde força porque perde seu principal antagonista, você vê que o Lula nem em campanha está, ele não fala nada e ao mesmo tempo fica bem nas pesquisas só crescendo em cima dos erros do Bolsonaro. O maior cabo eleitoral do Lula hoje são os erros, as afirmações, as declarações e os escândalos do governo Bolsonaro. E a outra hipótese que a gente tem é de tirar o Bolsonaro disputando a eleição, não sendo derrubado via impeachment, mas a gente tirar o Bolsonaro do segundo turno, diminuindo as intenções de voto dele, popularidade está batendo 23%, tem um número mágico na Câmara dos Deputados que todo mundo diz que é quando bate 15% de popularidade, que é quando o governo fica insustentável, o governo Bolsonaro está se aproximando desse patamar e eu não vejo a economia se recuperando tanto a ponto dele retomar essa popularidade, ainda mais quando a gente parar para pensar no final do ano, comparar a nossa vacinação, o crescimento da nossa economia com o resto do mundo, a gente vai ver o desastre econômico também que foi o governo Bolsonaro. E nisso, infelizmente, a gente vê boa parte da população extasiada com o número de mortes e acho que Maquiavel tinha razão quando ele dizia que o sujeito esquecia com má facilidade a morte de um familiar do que a perda de um tesouro. E é isso que a gente está vendo agora com o impacto econômico, com a revolta, com a reforma tributária, com a área econômica. Então, de maneira geral, acho que as chances que a gente tem de derrotar o Lula todas envolvem diretamente o enfrentamento ao Bolsonaro. Deputado, eu queria saber se a direita, no caso o senhor, o seu movimento, se poderia apoiar, de repente, algum candidato de centro-esquerda? Porque tem o Ciro Gomes que chegou até a conversar com alguns partidos de direita, até abrir um diálogo. Eu vejo também o nome da Marina Silva, que sempre é colocada. Até que nessas últimas pesquisas o nome dela não está sendo colocado. Mas teria como ter esse diálogo com a centro-esquerda? Ou o senhor acha que não, que a centro-esquerda já fica mais para a esquerda do que para o centro? É, acho que a centro-esquerda fica mais para a esquerda do que para o centro. É uma divergência de mundo muito grande e seria até pouco pragmático da nossa parte, porque não existe espaço nas eleições, no cenário que a gente está vendo hoje, para uma candidatura de esquerda ou de centro-esquerda, que todas as lideranças de esquerda estão engolidas pelo lulismo. O espaço que a gente tem para criar uma alternativa e para derrotar o Lula nas eleições é no centro e no centro-direita. Na centro-esquerda ele dominou praticamente todos os espaços. Vai ter o maior tempo de televisão, vai ter a maior parte dos palanques estaduais, vai convencer a maior parte das lideranças que poderiam sair para presidente. Me vem à cabeça agora o Flávio Dino, por exemplo, com o Lula disputando a eleição, ele sai para o Senado. Ou o Guilherme Boulos, em São Paulo, em vez de sair para presidente como ele saiu da última vez, com o Lula candidato, ele compondo com o Haddad, pode ser o Haddad sair para o governo do Estado. O Boulos pode sair para o Senado, pode sair para a Câmara dos Deputados. Então, o Lula tem esse poder e ele trabalhou durante o seu governo e o governo da Dilma para sufocar as outras lideranças de esquerda e centro-esquerda, para que só tivesse espaço para ele e para o partido dele. Justamente por isso, para fazer o enfrentamento, para derrotá-lo nas urnas, precisa ser um candidato mais à direita. E eu queria saber também do senhor a sua opinião a respeito dessas bravatas do presidente da República, quando ele fala que ele exige o voto impresso, ele também ameaça as eleições de 2022, meio que falando que se não for do jeito dele, não vai acontecer. O senhor teme pela democracia do Brasil? Sim, eu não acho que seja bravata, eu acho que é uma coisa para ser levada muito a sério, ainda mais quando você tem comandantes das Forças Armadas assinando nota e o comandante da Força Aérea dizendo que tem, aspas, base legal para agir. Qual base legal? De qual lei? E para tomar qual atitude? Nós aprovamos uma convocação, subscrevi uma convocação na Comissão de Fiscalização, para o ministro da Defesa explicar essas afirmações golpistas do comandante das Forças Aéreas e a nota assinada pelos comandantes das Três Armas, querendo intimidar a Comissão Parlamentar de Inquérito, como se militar estivesse acima da lei, como se tivesse corrupção nas instituições militares. Esse foi um mito que foi criado e perdurou durante algum tempo, de que militar seria incorruptível, de que militar seria intocável, de que obra pública, política pública, dinheiro público administrado por militar e seria sempre necessariamente bem administrado, a gente sabe que não, que tem corrupção em todas as instituições e não vai ser nenhum comandante de nenhuma força que vai intimidar nenhuma investigação do parlamento. Essas implicações precisam ser dadas e de outra afirmação também do comandante da Força Aérea, quando diz que, aspas, quem tem arma não ameaça, o que é uma ameaça por si só. Então o presidente da República trabalha a todo momento para deslegitimar o processo eleitoral, para dizer que vai ser, já preparando a sua derrota para não largar o poder, para dizer que foi fraudado, para dizer que está sofrendo um golpe e sabe-se lá o que ele pode fazer com o apoio de setores das Forças Armadas. A gente sabe que para ter golpe você nunca precisou da maioria das Forças Armadas, você só precisou de uma maioria conivente e silenciosa e de uma minoria que puxasse o barco. Você ter o comandante das três armas apoiando o presidente da República nessa aventura é uma coisa que preocupa e que precisa ser denunciada com mais gravidade, com mais estridência do que eu tenho visto. Acho que as pessoas ainda têm considerado muito que é só uma coisa que o Bolsonaro fala e está tudo bem. É, e é isso que eu quero conversar com o senhor, porque assim, eu tenho uma grande preocupação, eu tenho medo mesmo de que nós possamos, no futuro aí, o Bolsonaro tentar aplicar um golpe e tentar ficar no poder independentemente das júmias. Mas quando a gente ouve cientistas políticos e até outros políticos, eles dizem que as instituições no Brasil, elas são muito fortes, mas pela sua fala eu tenho a impressão que o senhor teme de que um golpe possa ocorrer. Qual que é a tua opinião de verdade? O senhor acha que a gente corre um risco mesmo do Brasil sofrer um golpe ou o senhor acha que as instituições vão barrar essa tentativa, se for a ocorrer do Bolsonaro? Eu vou até acrescentar, perguntar quem daria suporte a esse golpe? Seriam as Forças Armadas, então? Ou seriam também as polícias? O que está acontecendo? Qual é a sua leitura? Os setores das Forças Armadas, não elas como um todo, mas eu vejo sim, eu não tenho tanta, apesar de reconhecer que as nossas instituições são muito mais fortes que as instituições argentinas, que as instituições venezuelanas, que sem um país de dimensão continental dificulta a execução de golpe de Estado, que ter uma imprensa atuante dificulta o golpe de Estado, que ter uma sociedade livre, plural e ter liberdade de expressão. Para denunciar, inclusive, esses arrobas autoritários do presidente é uma coisa que dificulta o golpe de Estado, mas não impossibilita. E o presidente trabalha todos os dias, sistematicamente, para minar a credibilidade das instituições, do processo democrático e do processo eleitoral. Imagina se ele consegue mobilizar 5% do eleitorado que seja, 1% do eleitorado que seja, se ele consegue colocar 100 mil, 200 mil pessoas nas ruas, que não é muita coisa, a gente para para pensar em grandes manifestações das últimas décadas. Mas 100 mil pessoas, 200 mil pessoas defendendo o golpe de Estado, pegando em armas pelo presidente da República, fazendo alguma loucura de quartel, principalmente da base, nem tanto oficialato me preocupa, mas a base com a qual o Bolsonaro sempre dialogou, desde o primeiro mandato, quando ele ameaçava plantar bomba em quartel para pedir aumento de salário, e durante o seu mandato inteiro, que teve atuação mais corporativista, para mim existe risco sim, justamente por existir risco, as pessoas precisam começar a levar mais a sério o que o presidente da República fala, porque é o presidente da República falando, a gente precisa se lembrar disso. É isso, a gente recebeu hoje aqui no Bastidores do Poder o deputado federal Kim Cataguirre, do DEM de São Paulo. Muito obrigado, deputado. O senhor vai continuar no DEM para as eleições de 2022? Eu, a minha decisão de partido vai ser para onde o Arthur Duval, que vai ser meu candidato a governador, se filiar. Eu vou estar junto com ele. Se for pelo Democratas, vai ser pelo Democratas. Se for por outro partido político, vai ser por outro partido. Tá certo, então, deputado. Muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço para o senhor. Eu que agradeço. Um abraço, bom trabalho para vocês. E aí